Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar do cantor Marcinho Sensação. Ele meio que ficou revoltado, pois fizeram uma baita de uma sacanagem com o mesmo. Isso porque ele viajou mais de 24 horas para fazer uma turnê no Acre. E chegando na cidade de Epitácio, Holândia, o contratante não cumpriu com o prometido. E Marcinho Sensação meio que ficou revoltado. E para as pessoas que pagaram o ingresso não ficarem no prejuízo, Marcinho Sensação resolveu mesmo assim fazer o show. E ele acabou desabafando sobre essa situação. Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui para vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Gustavini, que se chama Deu Vontade. Ele que se lançou recentemente em carreira solo. E lançou esse videoclipe que está super top. A produção, velho, muito massa. E vale muito a pena você conferir essa nova música de trabalho do cantor. Pois é rapaziada, essa aí é a música Deu Vontade do cantor Gustavini. Ela está disponível em todas as plataformas digitais. Vale muito a pena você conferir. Gustavini, estamos juntos, papai. Sucesso aí. E que Deus abençoe sua caminhada. Pois é rapaziada, como eu falei para vocês anteriormente. Dessa vez vamos falar de Marcinho Sensação. Mais uma vez aí, alguns contratantes fazendo esse tipo de... Os cantores passarem por esse tipo de situação. Nesse vídeo eu não vou mostrar para vocês somente essa notícia de Marcinho Sensação. Mas também vou mostrar uma notícia envolvendo o Rinanzinho Impressão. Que ele passou por uma situação bem semelhante a essa de Marcinho. O que acontece rapaziada? Marcinho Sensação, ele foi fazer uma turnê para o lado do Acre e tal. E ele fez um show na cidade de Epitácio, Holândia. O que acontece? Chegando lá, o contratante meio que não cumpriu o comprometido. Na questão da iluminação, na questão do palco e tudo mais. E aí Marcinho Sensação acabou aí que desabafou em suas redes sociais. Mas eu gostaria também de agradecer alguns seguidores que sempre mandam notícia para a gente. E aí ele acabou mandando falando assim. Show de Marcinho Sensação ontem aqui na minha cidade deu o que falar. Sem som de qualidade, sem iluminação e sem palco. E ele falou algumas coisas também quando estava cantando. Isso aí foi Luiz Fernando, um dos nossos seguidores aí que mandou. E ele acabou falando assim, mano, o momento exato que ele se irrita com a organização do show no palco. Não tinha celular, já tinha descarregado. Porque o show teve horas de atraso, portões demoraram, abre. Pois é rapaziada, isso aqui foi Luiz Fernando, um dos nossos seguidores de lá de Epitácio, Holândia. Que acabou mandando isso, estamos juntos papai. Obrigado mesmo aí pelas informações. E agora eu vou mostrar para vocês o desabafo de Marcinho Sensação sobre tudo isso aí que aconteceu. Bom dia, bom dia minha gente, bom dia minha galera. Rapaz, eu queria aqui, muito agradecer de todo coração a minha galera de Epitácio, Holândia, a minha galera da Bolívia, a minha galera do Acre. Rapaz, eu estou apaixonado por vocês. A gente viajou mais de 24 horas de voo para chegar aqui, fazer show para a galera aqui. A gente terminou no aeroporto, tudo. E assim, a galera esperava muita coisa assim da gente, né? Aquela pressão aí, toma sensação. Mas infelizmente os contratantes enganaram a gente, né? Cometeram uma coisa e a gente chegou aqui e era outra. Mas eu não... Aí eles até falaram comigo, os produtores, mas assim é o seguinte, aqui está isso e isso. Se você quiser fazer o show bem, se não quiser, pode ir embora. Rapaz, eu fiquei pensando, sabe? Caralho, eu viajei tanto para chegar aqui e não fazer o show. É triste. Mas eu fui. Disse, não, vamos embora fazer o show, está a pressão. Não importa que o som chegue, se a eliminação não tenha, não tem palco. Eu toco do mesmo jeito para a galera, que pagou caro o meu ingresso para recrutir o meu show. E graças a Deus, eu fiz um show aqui em Repitação Holândia. Não foi aquela estrutura, não foi nada disso. Eu esperava de mim mais, né? A gente fez um show top, a galera gostou. E eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, de Repitação Holândia, meu ato, minha Bolívia, pelo carinho. E a recepção que vocês tiveram por mim. Muito obrigado de todo o coração. Espero voltar aqui de novo para a gente botar forró, botar piseiro para vocês de ensar, que vocês merecem. Vocês são top demais. Muito obrigado a cada um de vocês, de todo o coração. Tamo junto. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Márcio, sensação, falando aí sobre essa situação meio que sem palco ali, sem iluminação. Isso aí é um descaso muito grande com os cantores, velho. Por exemplo, o cara sai de longe, como o Márcio falou aí anteriormente, viajou mais de 24 horas para quando chegar no show, acontecer esse tipo de situação. E claro, o público não tem nada a ver com isso. Porém, eu acho que ninguém quer trabalhar de graça e sem estrutura, né? Mas como o Márcio, sensação, já é um cara que ele veio de baixa e sabe muito bem como é ralar no Nibazinho, essas paradas. Ele foi lá, fez o show, mesmo não cumprir no horário, claro que ninguém ia querer cumprir. O cara fecha um contrato ali de uma hora e meia ou duas horas de show, chega lá o contratante e não cumpre. Comprometido, ninguém vai cumprir. Mas mesmo assim, ele resolveu ainda cantar inúmeras músicas ali para o seu público, pois o público ali em si não tinha nada a ver com essa situação. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham disso aí que vem acontecendo nesses últimos dias com os cantores? E outra notícia que eu resolvi mostrar muito semelhante com essa é envolvendo o cantor Renanzinho Impressão. Recentemente eu fiz uma entrevista com ele aqui no canal e ele acabou falando que aconteceu basicamente isso com ele, velho. Ele veio fazer uma turnê aqui em São Paulo e chegou aqui. O contratante meio que esnobou ele e não ligava para ele e ficou quase que ele dormia na rua, segundo mesmo, resumindo para vocês. Eu vou mostrar o que foi que Renanzinho falou aí em entrevista ao nosso canal. E esse assunto, outro assunto que chamou bastante atenção, poucos meses atrás, é o que você falou no início que nós estávamos conversando, sobre a questão que tu veio aqui para São Paulo e aí fechou com o empresário, acabou tu... Meio que os caras te passaram a rasteira, velho. Explica essa história como é que foi. Foi que eu nunca tinha vindo de São Paulo. Aí nós ficou doidos, né? O cara veio atrás de nós e falou que já estava certo, as carras de show e tal. Aí... Beleza, agora nós vai, você tem que comprar uma passagem. Ele comprou uma... Aí pegou já com uns quatro dias para viajar, ele pegou e comprou as passagens, ó. Ele comprou as passagens e nós vamos embora. Aí o Rod tinha até dito, macho, é melhor cancelar essas datas e nós doidos. Aí eu e o Landinho doidos para vir para São Paulo, né? Aí foi até a agenda nossa de abril, foi boa. Aí nós meteu também a agenda e botou São Paulo lá também, a agenda lá em cima, ó. Eu sei como é que é aí. Aí nós veio, chegou aí. Aí o cara botou nós lá no hotel. Ó, não foi no hostel, né? Chegou lá, era... Nós todos num quarto só. Quantas pessoas, velho? Foi quando? Nove pessoas num quarto só. Ah, porra, velho. Então eu vejo que vocês são enganados, né, velho? Nós chegamos lá, nove pessoas num quarto só. Eu digo, rapaz, vai dar certo isso. E daí o cara sumiu, mas o cara só aparecia à noite. O contratante, ó. Nós ligávamos para ele e ele não atendia. Ele só aparecia à noite. Rapaz, esse cara é mocego. Só anda à noite. É lanterna. Aí nós foi para a primeira carro de show lá, não tinha ninguém, ó. Não tinha ninguém. Aí nós nem tocou. Aí nós foi para outro. A gente chegou lá, já tinha um público bom. E daí foi nessa caminhada, mano. O cara só aparecia à noite. Quando nós vinha da festa, pronto. Dia em dia nós não conseguíamos falar com ele. E o cara lá do hotel falou que ele não tinha pago nada ainda. E a alimentação... É... O Laninho ligava para ele e ele falava... Não, tu paga aí e depois não acerta. E nada de acertar. Nada. Nossa alimentação nem nada, nem hotel. Aí nós chegamos num show. Nós batemos na porta do hotel. O hotel disse, não, não vai entrar não. Nós passou quase uma hora lá, mano. Fora lá. O hotel falou que ele não tinha pago nada. E aí nós ficou tudo fora. Você é doido, velho. Rapaz, foi aí que... Não te bateu uma tristeza assim, não? Foi, mano. E o cara, rapaz, que safadeza, mano. Aí daí não... Aí nós foi e pagou o hotel. Você é doido demais. A só que... Na curta da banda tem um dinheiro ainda, ó. Mas já pensou, pô? O cara, tipo, sair da Paraíba, vem pra gente de São Paulo. Você é doido. Rapaz, se você vencer o dinheiro, nós tínhamos ficado fora, né? Fazer o quê? Ia dormir na rua, velho. Ia dormir na rua. Caramba, safadeza da porra, velho. Aí nós pagamos o hotel e nós ficou. Aí também nós quisemos mais nem conversa com ele, ó. Sabe o que é também, pô? Que muitas das vezes, não julgando todos os produtores de eventos, sabe? Mas os caras, tipo, quer trazer uma banda do Nordeste lá pra cá. Por mais que a banda tenha nome lá, mas chega aqui querendo ou não. Você tem que investir em uma mídia, velho. Tem que ter a mídia. Tem que ter uma mídia. Tem que ter uma divulgação. Hoje o essencial é a mídia. E aí os caras meio que não querem investir, querem levar as coisas nos peitos, pô. Não faz um cartaz, não coloca na rua pra galera ver. Não sabe de nada, velho. Aí fica complicado, né? Desse jeito, desse jeito. Você é doido. Mas aí fizeram a... E pra vocês ir embora, velho? Como é que foi? As passagens estavam compradas. Ainda bem que ele tinha comprado as passagens, né? Beleza, né? Nós fomos embora quando foi esses dias. O cara que vendeu as passagens aí, ele não tinha pago as passagens. Ele não pagou as passagens também. Aí o cara foi... Parece que até mandado embora o cara lá da empresa da... Da Latam. Foi. O cara contou pra nós. Consideração, né, velho? Para exigir a consideração por eles, acabou se ferrando. E daí, mano? Voltando na história, né? Da música. A música desse papo doido aí. Nós tá caminhando aí. É doido. E os projetos que estão por vir? Os feats? Tá pra vir aí. As coisas boas aí. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Renanzinho, Impressão. Falando sobre essa situação que ele passou aqui dentro de São Paulo. Então, assim, é muito complicada essa situação, velho. Eu não sei que nesse tipo de questão aí de fazer show, se você já recebe uma porcentagem antes mesmo de subir no palco. Eu não sei muito bem como é que funciona. Mas dizer que isso é muito lamentável. E se já aconteceu com o Massinho, com o Renanzinho, aconteceu também com inúmeros cantores aí que nem é divulgado. Mas, enfim, vendo esse vídeo aí, vendo esses dois casos semelhantes, o que é que vocês acham disso, hein? Deixem aqui embaixo nos comentários. Seu comentário, ele é super importante. E lembrando a todos vocês que o link da música de Gustavinho está aqui na descrição pra você ir lá e conferir, beleza? Bom, gente, isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço. E até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.